Bom dia amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Passando aqui para lembrar da nossa live que acontecerá agora sábado às 19 horas. Não percam! Gente, quero pedir desculpas porque a nossa live estava marcada para esse sábado que passou. Porém, houve alguns problemas técnicos aqui, problemas de conexão e não foi possível a realização da mesma. Porém, não percam a live às 19 horas. Vamos abordar assuntos como hidroestesia, marcação, detecção de veios e poços artesianos. Vamos conversar com vocês, tirar as nossas dúvidas e tem uma novidade aí, né? Tem uma empresa que eu conheci agora esses dias que eu acho que vem para revolucionar o mercado, principalmente para quem tem poços com a água imprópria para o consumo, quando o assunto são metais pesados na água. Então, fiquem ligados, vamos ver que empresa é essa e qual é esse produto, beleza? Então, às 19 horas no sábado, não percam!